Sejam muito bem-vindos amigos e amigas do canal da Classe de Carros, hoje eu apresento a vocês este maravilhoso hatch sinônimo de tecnologia, bom desempenho, eficiência e claro um excelente design, estamos falando de um Chevrolet Cruze LTZ, motor 1.4, são mais de 150 cavalos, esta aqui é a versão top de linha com peça solar, vamos aos detalhes deste maravilhoso semi novo, é um veículo de único dono, todas as revisões de concessionária, possui 4 pneus Michelin 0, o carro está muito novo, ele vem na cor prata, vamos aos detalhes, ele possui acabamento cromado aqui na grade dianteira, faróis de neblina, sensores de estacionamento tanto dianteiro quanto traseiro e câmera de ré, aqui são rodas de liga leve, dá uma olhada no design, essa cor aqui puxando para um cinza chumbo, ela é aro 17, perfil do pneu 215-50, dá uma olhada nos detalhes, os pneus bem novos, possui retrovisor com pisca, acabamento cromado nas laterais que compõem o vidro, assim como na maçaneta, possui sensor de proximidade com a chave, você não precisa estar com a chave em mãos para destravar o carro, vamos aqui a parte interna, acabamento interno revestido em couro, vidros elétricos nas quatro portas, bloqueadores de vidro, maçaneta interna cromada, travas elétricas, retrovisores também elétricos e rebatíveis, aqui você vai ter o ajuste de altura do farol, ajuste de iluminação do painel, os controles de farol, também possui aqui a alavanca para ajustar a profundidade e altura do volante, ajuste do próprio banco do motorista, os bancos revestidos em couro, esta versão aqui é a top de linha com teto solar, apesar de toda essa eficiência, desse desempenho, o carro não deixa de lado a segurança, ele possui controle de estabilidade e tração, seis airbags, sendo laterais, frontais e de cortina, freios ABS com EBD, deixa eu dar partida no carro aqui para vocês meus amigos, a chave é presencial, você tem partida pela própria chave e o travamento do carro, partida aqui do carro no start stop, 70 mil quilômetros, ano 2019, relembrando que é o único dono, revisado na Chevrolet, ao lado esquerdo, controles do piloto automático, lado direito, você tem os controles do computador de bordo, comando por voz e conexão via Bluetooth, o computador de bordo desse carro é bem bacana meus amigos, você tem várias medições, várias opções aqui de comando, tem medição da calibragem dos pneus também, central multimídia original do veículo, vamos aqui ao menu dela, dê uma olhada, você tem conexão com seu celular, projeção também na tela, kit navegação, OnStar, que é um serviço Chevrolet, você tem acesso, ele aqui é um serviço, onde você consegue requisitar algum atendimento a eles, uma olhada nos controles da multimídia, possui ar-condicionado, ar-quente, desembaçador, aqui você tem entradas auxiliares e USB, comando para o controle de estabilidade, e aqui o sensor de estacionamento, o câmbio do veículo é automático, com trocas sequenciais aqui na própria manopla, esse carro também tem os controles atrás do volante, controles de som, carro bem completo, tecnológico, você que procura um hatch de extrema qualidade, aqui uma ótima opção para você, esse veículo meus amigos, está entrando em nossa modalidade de vendas, entre particulares, chamado direct, caso você queira avaliar o seu carro na troca, enviar uma proposta, fazer uma simulação de financiamento, é só entrar em contato conosco, pelo telefone 19 3243-6665, ou caso você queira conferir as fotos, obter mais detalhes, desse semino ovo, acesse o nosso site, classificarros.com.br, aqui na parte traseira, são três encostos de cabeça, cintos de três pontos, para todos os ocupantes, apesar de ser um hatch, ele traz uma boa amplitude, aqui entre os bancos, oferecendo um bom conforto, às cinco pessoas, entradas Isofix, dê uma olhada na cor do couro, está muito novo, vamos ao porta-malas do veículo agora, além do sensor de estacionamento, relembrando que ele possui câmera de ré, aqui na parte traseira, para você que quer conferir o preço, obter mais detalhes, nosso site está aqui na parte de baixo da placa, a abertura é feita aqui no próprio, na própria tampa, uma olhada no espaço, que o porta-malas tem a oferecer, essa capa é original de fábrica, vou mostrar aqui o estepe do veículo, estepe e ferramentas todas em ordem, possui manual e chave reserva, perícia cautelar é feita durante a negociação, veículo de extrema procedência, você que procura um hatch completo de série, na versão top de linha com teto solar, aqui está um Chevrolet Cruze LTZ, motor 1.4 flex, ele é automático, ano 2019, veículo muito novo, quatro pneus zeros, ele é o único dono, revisado em concessionária, está vendo aqui na classifica Arros, rua Carolina Florenci, número 410, Jardim Guanabara Campinas, nosso telefone 19, 3243-6665, esta é a classifica Arros, negociando veículos, e fazendo amigos, e para a loja vem!